Pop Station, oferecimento Outback, explore seu momento Outback Conrad, Punta de Leste, Resort e Cassino Muito bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos Mais um Pop Station entrando no ar aqui pela Band 15ª temporada e um mundo de entretenimento para todos vocês A partir de agora E num oferecimento da Sebrace Estamos iniciando o programa Que participou na última semana da Expo Revestir 2018 A Sebrace, uma das gigantes do país na fabricação de vidros Lançou na feira alguns produtos E tudo isso mais um pouco que vai contar para todos nós Minha querida amiga, coordenadora dos Vidros Habitat Luciana Teixeira Vamos lá? Pop Station, oferecimento Sebrace, a marca do vidro Pessoal, mais uma vez Pop Station está presente na Expo Revestir 2018 E aí, apresento para todos vocês Luciana Teixeira Nossa coordenadora do Habitat Que são os vidros da Sebrace Tudo bom, Lu? Tudo bem, Douglas, e você? Feliz, porque temos muito tempo Mais tempo ainda, né? Tirando o ano passado Mais tempo de parceria para falar de todas as novidades para vocês Mas você me posicionou a Expo Revestir de uma maneira muito bacana Como eles estão falando agora sobre a feira? A Fashion Week da Arquitetura Nossa Senhora! Porque antes era coisa só de revestimento E aí, para vocês entenderem Agora, as empresas de todos os segmentos de construção, de arquitetura, tudo mais Entraram em peso O que mostra a força da feira, a força do evento E uma empresa como a Sebrace não poderia estar fora de tudo isso Posiciona a Sebrace para quem ainda não conhece, Lu A Sebrace é uma joint venture, né? Do grupo Sangoban e da NSG Pilkington Nós somos a maior produtora de vidros da América Latina E a gente está aqui na Revestir com dois estandes, né? Com os vidros Habitat e com os vidros Vivance E são meus parceiros Olha que posicionamento bonito Vamos lá A gente vem falando ao longo do tempo A respeito dos vidros Do refletivo, do isso, do aquilo Um monte de coisa E a nossa última matéria, bem você lembrou Que foi em dezembro Tinha novidades e a gente não podia falar E aí vai, revela, pelo amor de Deus Exatamente A gente, antes tinham três vidros refletivos, né? Em três neutros E agora a gente tem quatro refletivos e três neutros Na linha refletiva a gente tirou um de linha Então o refletivo verde não tem mais no Habitat Mas a gente tem um refletivo esmeralda Que é um novo tom de verde E a gente tem um novo que é o refletivo azul A gente não tinha nenhum refletivo nessa tonalidade E agora a gente tem um refletivo azul As outras cores é o prata Prata e o cinza, né? E o champanhe E o champanhe No caso só do refletivo, pra quem não ouviu A proteção, me fala um pouquinho só Vamos aproveitar e relembrar Porque as casas estão ficando amplas Com cada vez mais vidro E se você não prestar atenção nesse detalhe Você vai ter um problema com o seu móvel Você vai ter um problema de privacidade Enfim, com o calor e por aí afora Exatamente Inclusive a ideia aqui do stand, né? Foi de usar, de aplicar o vidro Então todo o stand é feito com Habitat neutro e incolor Então a ideia é como se fosse uma casa mesmo, né? E a linha, ela varia de proteção de 70% a 30% Então depende do vidro que você escolhe, né? Você tem mais proteção ou menos E barro calor, barro raio ultravioleta Controla a entrada de luz Se você temperar o laminar, você ganha segurança Você vai agregando valores, né? No vidro Aí Lu, me explica um pouquinho A gente tem algumas coisas muito legais Que podem ser vivenciadas no stand Me fala um pouquinho Aí a gente vai, eu vou passear E vou experimentar algumas sensações Tá, então a gente tem alguns displays com os vidros, né? Pra pessoa poder ver Ele acende de luz, né? Acende a luz pra mostrar a transmissão Ou a reflexão, porque muda, né? A cor do vidro A gente tem a amostra também Que o arquiteto pode pegar na mão, poder olhar A gente tem o display térmico Onde você pode sentir o calor que passa Pelo vidro comum e pelo vidro habitar E a gente tem uma cabine interativa 4D Onde você vivencia a experiência De uma casa com vidro comum E uma casa com vidro habitar Olha, eu não sei Provavelmente quando a matéria vai pro ar O evento dura quanto? Uma semana Uma semana, é isso? Então provavelmente vocês não vão poder Fazer, ter essa sensação Eu vou experimentar Tudo que a gente tá falando Você, na hora que for conversar com o seu arquiteto Com o seu profissional, enfim Peça esse auxílio Tenta, entenda que isso é algo primordial De ser compreendido Porque muitas pessoas às vezes pensam Que, ah, mas isso é muito bonito Deve ser caríssimo Calma Deixa eu falar pra você Não é preço É o valor das coisas Mas o que aquilo vai te trazer De benefício De conforto e tudo mais Vale cada centavo do investimento Que você faz, né Lu? Você falou tudo É o investimento, né? O vidro custa mais caro Ele tem uma tecnologia por trás dele Ele tem uma metalização Que nem você tava explicando Não é isso que o filme É uma metalização, né? Na massa do vidro Então ele tem uma tecnologia por trás Ele tem um valor diferenciado Do vidro comum Mas você tá ganhando Proteção de calor Proteção do raio ultravioleta Inclusive você vai economizar Com a utilização do ar-condicionado Então o vidro se paga com o tempo Eu falo porque eu tenho Você vai economizar ar Eu tenho uma escada de madeira Onde a gente tem um vidro Pra tudo que é lado Aí você não vai ter o seu móvel desbotando A sua madeira desbotando Você vai economizar em cortina Porque eu vejo gente gastando Depois uma grana em cortina Aquilo é um refletivo Então dependendo do jogo de luz Você tem privacidade Então depois você economiza Mas a questão que é a parte estática de uma obra Que você não tira e põe a hora que você quer Vai ter um bom investimento Lu Obrigada Obrigado Espero que vocês tenham gostado Ficamos eu e Lu por aqui E eu volto já já com mais Pop Station Pop Station Oferecimento Space Glass Quanta novidade boa não é? Então não perca os próximos capítulos do Pop Station Semana que vem tem mais Expo Revestir Mais Sebrace Nós vamos falar da linha Vivance com o Evandro E muitas dicas bacanas pra todos vocês Que estão construindo Pra você conversar com o seu arquiteto Seu design de ambientes São soluções incríveis Pra você aplicar no seu imóvel Nos seus ambientes E por aí afora Certo? Agora faz o seguinte Não sai daí Volta já já com mais Pop Station Depois do intervalo